Saudações, Eli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio com o Eonobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Lebron Alânios aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alânios, o prór da NBA aqui, Alânios James com vocês, porque nós temos que conversar sobre personagens novos chegando aí no Multiversos muito em breve, e também mais um outro personagem que a gente vai mostrar pra vocês aqui, que eles também confirmaram que vai chegar na temporada 1, rapaz. Multiversos aí cada vez mais tomando forma, estamos com o Beta Aberta aí acontecendo, sorteios de chaves aqui do Early Access do Beta Aberta estão acontecendo também nas nossas lives, inclusive nesse final de semana tem mais pra vocês, então já deixa aí aquele likezão, rapaz, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando, rapaz? Alânios, recentemente aí, de surpresa, entendeu, pessoal do Multiversos, não só conta oficial no Twitter, Alânios, confirmaram pra gente a chegada de LeBron James, sim, o famoso jogador aí da NBA, o Astro, né, pô, eu gosto pra caramba da NBA, então curto muito LeBron James, né, muito foda, achei da hora, mas eles estão colocando o personagem justamente por conta de sua participação no filme Space Jam, que foi lançado aí não tem tanto tempo, já tá disponível no HBO Max e tudo mais, e é isso que a gente vai ver aqui, Alânios, temos o trailer dele aqui de um minutinho, bem curtinho, pra gente poder conferir, e algumas outras informações do personagem, mais um outro personagem aí, que a galera tinha até comentado na live ontem e acertaram, os vazamentos eram reais, Alânios. Então, vamos lá, conferir essa parada aqui, Alânios, e depois a gente vai comentando também sobre os outros posts aqui, e sobre esse outro personagem. Bora ver esse trailer aqui então, Manolo. Manda ver. Você sabe que... Que da hora, velho. Eu não conheço muito da carreira dele, porque eu parei na época do... Da aposentadoria do... Do Jordan. Coisa lá, né, do Jordan. Sim. Só vi ali no lance do Space Jam. Cara, olha a skin, velho, que na hora... Mano, eu quero jogar com o LeBron, velho, na moral. Que brabo, mano. Up, up, up. Ó, ó. Que da hora, mano. Ó, 26 de julho. Ele vai chegar exatamente quando a beta aberta pra todo mundo começa, mano. Ai, que massa. Tá vendo? Mano, e... Olha que da hora a bola quicando de um boneco pro outro, mano. Caralho, velho. Esse uso da bola de basquete vai ser muito legal. Na moral. Olha a panacinha. Cara, que legal. Que legal, mano. Muito bom, muito bom. A voz. Showtime. Não é o próprio LeBron que tá dubrando... Tá dubrando. Que tá dublando, viu, galera? A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Ó, que legal. Ele mandou a bola ali, ó. É. Ah, o cara tá lá embaixo. Taca a bola ali. Mano, esses efeitos de quando o cara sai da tela. Tá muito legal isso, velho. Mano. Isso aí é uma mina de ouro, meu irmão. Você não faz ideia. Tá boa. Tá boa. Cara, não é por nada não. Esse LeBron vai ser roubado. Mano, agora o Thais vai rodar. Ah, Thais vai rodar. Porque essa parada tem projétil, mano. Não, só essa parada dele poder tacar a bola, ó. Isso ali que ele fez também, passar a bola entre as pernas, tá dentro de uma das habilidades dele que a gente vai mostrar pra galera daqui a pouquinho. Mas olha a skin, cara. Que legal. LeBron ali. Deixa eu pegar a copinha country, né? Ô, sério. Muito legal. Você viu ele dando um fake ali? Vi, vi. Extremamente criativo, cara. Eu fiquei meio na dúvida, assim. Fiquei meio... Pô, LeBron, cara. Apesar do Space Gen C, da Warner e tudo, né? Mas eu fiquei, pô, mas como é que seria? Como é que vai ser esse gameplay? Fique tentando imaginar. E, pô, eles me surpreenderam. Na moral. Tá muito criativo e parece bem divertido. Tem um joguinho de beat'em up, cara. Baseado no Space Jam que saiu de graça uns tempos atrás aí. Tem um que é serial com o LeBron, com a Lola e com o Pernalonga. Serial com os três. Sabe, você vai na fase lá bater nos carinha e tal. E ele tem essa pegada de ir lá e jogar bola de basquete nos caras e tal. Eu achei muito legal essa iniciativa porque, né? Ele é um personagem também que faz parte ali do universo do Lonely Toons, já que ele fez parte do Space Jam, né? Protagonizou, né? Essa nova versão do Space Jam. É uma coisa muito legal. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. E, cara, é uma decisão muito legal pra trazer mais público, sabe? Quem é fã de basquete, mano, pode ser que queira pegar o jogo pra jogar só por conta do LeBron James, velho. Pois é, pois é, a galera que não é do videogame muito ali e tal e viu ali Pernalonga, LeBron James, pega tudo num joguinho só ali, que é um joguinho fácil de jogar. Meu, é muito convidativo. É, mano. E aqui, ó, eles ainda trouxeram no Twitter oficial do Multiversos mais algumas informações do personagem, ó. Eles trouxeram esse card dele, que é um gifzinho animado. Então, um videozinho, na verdade, né? Mostrando aqui a classe dele, que é a Breezer. E aqui mostrando um pouco das habilidades dele, ó. Ele tem aqui a Bucket, que ele mira e joga a bola de basquete dele, né? E sumona outra. Aqui ele tem um Work the Floor, que ele passa a bola entre as pernas, que a gente viu ele fazendo no videozinho ali, ó. E acerta múltiplos inimigos, né? Que se estiverem perto dele ali e tal, pode acertar mais de um. E também tem esse Denied aqui, ó. Que ele dá um Slams Basketball Down. Aí ele cria uma cerca também pra poder bloquear projéteis. LeBron James parece que vai ser um personagem muito da hora. Realmente muito divertido. E nós tivemos também a confirmação do cara que traz aí, que dá vida ao LeBron James, que não é o próprio LeBron James. A gente pode ver aqui que eles confirmaram que o John Bentley é o cara que dá a voz aí, né? Que empresta a sua voz pro LeBron James. E a gente viu aí no trailer que acabou de passar. E realmente combina, mano. Tá bem legal, entendeu? Eu não entendi por que eles não trouxeram o LeBron. Pode ser que ficaria muito caro pra eles poderem fazer isso. Mas eu acho que a voz combinou muito bem, cara. Até mesmo porque esse LeBron que tá aí é uma interação com pegada Looney Tunes, né? Sim. Então, você usa o nome, mas os outros aspectos é tudo cartoon, é tudo obra do cara mesmo que fez, né? Então, você paga o direito só do nome. Pois é, cara. Exatamente. Não tem nada além disso, né? Então, acaba ficando mais barato mesmo aí. Legal, legal. E se combina, é o que vale a pena, né? O exemplo ali do Terminator, que não é a voz do Schwarzão lá e tá muito legal do mesmo jeito, né? Sim, conseguiram trazer bem próximo do que é a voz dele. E pra finalizar, meus amigos, nós temos mais uma novidade que eles revelaram no Twitter deles aqui, que é mais um personagem, além do LeBron James, que vai chegar, obviamente, na temporada 1, como eles disseram, que acertaram, colocaram na live ontem que a gente fez do Multiverso, entendeu? Que queriam eles e tudo. E sim, cara, além de LeBron James, que nós temos aqui, que chega agora no próximo dia 26, semana que vem, dia que vai começar a beta aberta pra geral, teremos na temporada 1 chegando Rick and Morty, Alanius. O pessoal comentou sobre eles ontem na live, velho. É, eu vi alguém comentando também que, ah, parece que vazou Rick and Morty, alguma coisa assim. Tem vários amigos meus que são fanzaços da série. E eu, particularmente, nunca parei pra assistir nenhum episódio da animação. É, vi uma coisinha ou outra só ali, mas dizem que é muito bom. Porque a parte louca é que vem os dois juntos, né? Tipo o Tom e Jerry, assim. Eles devem ter uma interação no gameplay, é muito legal. É, cara, e eu tô muito curioso pra ver como é que é essa interação. Porque Tom e Jerry tá sensacional, né? Eles ficaram tretando o tempo inteiro no campo de batalha ali. Ficou incrível, sabe? Parece até que eles tão brigando entre si no meio da treta dos outros. Isso eu achei sensacional. Então, eu tô curioso pra ver o que eles vão inventar com isso aí. Porque dá pra fazer muita coisa, né? Sim, eles tão bem criativos no esquema de gameplay que eles tão trazendo pra cada um dos personagens, cara. É só a gente ver, por exemplo, novamente aqui, esse videozinho do Lebron, mano. Realmente ficou bem divertido, bem criativo. E, obviamente, a gente quer saber agora de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam, mano, desse gameplayzinho aqui que tá sendo mostrado mais uma vez pra vocês do Lebron James. Os golpes dele aí, a utilização da bola de basquete, essa skin que eles mostraram aí também. E da adição de Rick and Morty na temporada 1 aí de Multiversos, cara. Quem mais vocês acham que pode vir aí nesse pacote do jogo? Muitos aí acabaram acertando, como a gente diz na nossa live aí, né? Então, deixa aqui embaixo, cara, as suas expectativas aí, os seus desejos. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.